Olá pessoal, eu sou Tony Sacramento, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Hoje é dia de colheita, você que está chegando agora, convido a se inscrever no canal, claro, ative o sininho para receber novidades. Também agradeço a Deus por mais um vídeo. Hoje eu quero fazer uma salada orgânica, colhida diretamente da minha horta, veja minha horta como está linda. Adubada com um adubo orgânico feito em casa. Regada com um fertilizante que produz através de restos de legumes. Se você quiser saber como produzo, no final do vídeo, vou deixar o vídeo na tela final, ok? Também, em breve, irei postar aqui um vídeo como produzir este adubo caseiro super potente, onde suas plantas irá ficar mais lindas e super resistentes e fortes contra as pragas. Afinal, uma planta bem nutrida, ela fica super forte, ok? Agora não sei nem por onde começar. Vou começar colhendo o meu alface. Não aguentei ela crescer mais. Só em olhar para ela, me dá até água na boca. Veja como Deus é maravilhoso. Alimento colhido na minha própria casa. Gente, não tenha medo. Faça uma horta na sua casa. Meu espaço aqui é pequeno e consigo colher hortaliças super saudável e sem nenhum agrotóxico. Tudo natural. Agora vamos para a rúcula. Veja como estão lindas e prontas para o consumo. Tem gente que prefere ela novinha, pois eu prefiro ela um pouco maior. Delícia de hortaliça. Veja o tamanho da rúcula. Agora vou colher a couve. Ela ainda não está pronta para ser colhida. Está pequena ainda, mas eu prefiro comer ela assim. Porque eu não refogo ela. Gosto dela sim, com as folhas pequenas e moles. Deus é maravilhoso, gente. Não tem como não agradecer a Deus por essa maravilha. Também tenho aqui o hortelã. Vou retirar umas folhas para fazer o suco super refrescante. Uma delícia. Há vários tipos de mentas. Essa menta é aquela que, às indústrias, produz bala de mentas, enxaguante, bucal, pasta de dente e etc. No suco verde fica uma delícia. Claro, vou retirar um pouco da erva doce. A tarde irei fazer um chá delicioso. Já não estou merecendo o seu lindo like. Agora veja como ficou a minha salada orgânica. Que delícia. Está servido? Está esperando o que? Para fazer sua horta orgânica em sua casa. Quer aprender a espantar borboleta da sua horta? Então, veja esse vídeo. Tchau e até o próximo vídeo. Fui!